Um grande abraço a todos, é que é um enorme prazer que gravo esta entrevista que você está a ver. Estamos aqui numa das boas da Cidade Capital com este jovem que é empreendedor e que merece da minha parte todo o respeito. Portanto, tenho de me ajudar como posso para a melhoria e o crescimento desse site fornecendo, se calhar, permitindo que as pessoas leiam aquilo que escrevo muitas vezes, porque é o nosso redacto de mensagem, ele é muito curioso, mas ainda bem, o jovem tem que ser esse jovem, mas sou curioso. Eu leio Platina Line todas as vezes, aliás, não leio, leio todos os dias, leio mais de 5 vezes que eu queria, leio todas as vezes que estou na internet. É um site que dá-me de eleição para mim, para a divulgação, para saber o que se passa com os famosos. É muito importante. Portanto, parabéns por este trabalho forte aí. Precisamos deste site. Existem figuras públicas, existem famosos, famosas, que não gostam disso, mas a nossa vida é pública. E a privacidade é algo que vai faltando cada vez mais nas nossas vidas. Nas nossas vidas. O que nós temos que fazer é preparar-nos para que determinados aspectos da nossa universidade não sejam muito ocupados. Então, um grande abraço. E eu estou imensamente feliz pela iniciativa. LatinaLine.com, meu site de direção.